Nick Maroni e a todos que nos acompanham, nem tudo está perdido. Vamos contar agora o caso desta motocicleta que foi então roubada na última quarta-feira no bairro Ouro Preto, na Dom Jonas Batinga. O proprietário, pela informação de nome Gustavo, estava com a sua companheira nesta motocicleta quando foi surpreendido por um elemento a pé, caminhando, de repente sacou uma arma e sob ameaça, levou então essa moto vermelha XRE, que foi então recuperada. A notícia que chegou até a nossa reportagem, que o elemento estava nela, conduzindo, quando policiais tentaram fazer a abordagem, a pessoa se evadiu, não foi localizada, não conseguiu a prisão dessa pessoa, mas a moto recuperada. José da Silva, por favor, vem aqui comigo para a gente mostrar então os arranhões que essa moto sofreu aqui na parte então da frente, a gente percebe que essa moto teve uma queda, também aqui um pouco mais abaixo e na sua parte traseira, próximo aqui do banco. Então a moto recuperada, como eu disse, nem tudo está perdido, mas o rapaz, claro, vai demorar assim como a sua companheira se recuperar de um susto como esse, você está transitando e de repente um elemento passando a pé, saca uma arma e sob ameaça, leva então o seu veículo. Agora é aguardar então o proprietário vir até a central de polícia civil os procedimentos necessários para fazer então a retirada dessa motocicleta vermelha XRE. Que bom que tudo deu certo nesse caso. Eu volto com você, Nick Maroni. Obrigado. 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 Obrigado.